Opa! E aí galera, beleza? Olha só galera, parou tudo, tudo galera, ó, aqui na saída desse posto aqui, depois da cidade de São José dos Campos, beleza galera? O primeiro caminhão aí, eu acho que foi um pouquinho nesse carro aí, aí parou tudo, bloqueou os nossos parceiros que vinham atrás ali, ó, olha só, até o motorista aí, saiu as pernas pra fora, nesse carro aqui da senhor Costelete aí, ó, o meu caminhão ficou lá atrás por último, na verdade eu já ia parar pra, descansar um pouco, tava cansado de rodar aí o dia inteiro, né? É isso aí galera, vamos aproveitar aí, se inscrever aqui no canal, deixar aquele like moral e ativar o sininho aí pra não perder os próximos vídeos aí, certinho? Beleza galera? Beleza galera? Lembrando aí galera, essa paralisação desses caminhões aí parou aqui, ó, por causa daquele primeiro caminhão quebrou, eu acho, na saída, é aqui no mapa EAA 1.26, hein? Tá top esse mapa EAA 1.26, apesar que é um mapinha mais antigo, mas é da hora, hein? Eu gosto de jogar nele no Eldorado, hein? Beleza pessoal, é isso aí, vamos que vamos, né? Salve aí o nosso amigo Dinholla Game, beleza? Obrigado aí, ó Salve também o nosso amigo Pacantão, lá em Megramento, na Bahia É isso aí, é isso aí, é isso aí, é isso aí, vamos que vamos, né? O outro aí, que põe os pés pra fora também, já juntou três bug aí, né galera? Teve aí no mapa, ó O carro que quebrou lá na saída, mais dois bug ali, o motorista e a motorista, os pés pra fora ali saindo no farol, beleza pessoal? Mas nossos parceiros aí, dos carros pequenos aí, tá aguardando liberar a saída lá também, é isso aí, meu caminhão lá do outro lado, ó, vermelhinho lá, ó, vermelhinho lá. A placa do carro aí, ó, de São José dos Campos. Galera, dá uma passadinha também aqui na descrição do nosso canal, pessoal. Visita os canais dos nossos parceiros aí, beleza? Aproveita e se inscreve no nosso canal aqui, compartilha o link aí do nosso canal aí, se vocês puderem. Próximo! Certinho! A rodovia aí tá uma movimentação danada, hein? E aí É galera, eu acho que não vai liberar essa parte aqui dessa saída do posto, hoje não Vai ter que esperar o guincho chegar aí, para puxar aquele carro lá na saída, é a DARP eu acho, e aqui está o meu caminhão da mãe, muito top, aí sim hein galera, aí dá para Pegar a estrada, aí tem umas horas, vamos entrar aqui né, o nosso parceiro aí no volante Opa Então é isso aí galera, nós vamos ficar por aqui, vocês vão se inscrevendo aí para dar aquele apoio ao nosso canal aí, beleza, ativa o sininho e deixa aquele like, falou galera, tchau, fui